Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tyre e seja bem-vindo a mais um vídeo. Já faz quase dois anos que foi liberado o primeiro Shiny no mundo Pokémon GO. O primeiro foi o Magikarp e depois foram introduzidos muitos outros e vocês sabem, já virou costume, cada evento que acontece tem um Shiny novo. E agora galera, estamos aí com uma lista extensa, com muitas opções. Para você ter uma noção, são 209 Pokémon Shiny. É coisa pra caramba. Claro que muitos deles são evoluções, então você não consegue capturar na natureza, porém no total são 209 mesmo. E aí a gente vai ver toda a lista de todos os Pokémon que a gente pode capturar Shiny e depois eu vou mostrar quais eu já tenho capturado e você pode fazer depois aí em casa e deixar aqui nos comentários quanto desses 209 você já tem, beleza? É muito importante que pelo método que eu estou fazendo, aí você decide em casa. Para você ter uma família, você tem que ter um de cada, ou seja, três Shines, né? Por exemplo, Bubassaro, Ivissar e Venossar. Então você tem que ter três Shines para ter a família, beleza? Não vale só evoluir, você não vai ter os três. Vamos lá galera, estamos aqui com essa lista, né? Então vamos colocar aqui uma camada nova e a gente vai esquisar o que a gente já tem aqui, tá? Vamos começar rapidamente aqui, ó, Bubassaro, Ivissar, Venossar, todos os starters a gente já tem por conta do dia da comunidade, né? Então tranquilo, na moral. Agora a Caterpie eu peguei com a Helena, minha amiga, e depois eu peguei dois Caterpie Shiny que eu já evoluí. Então já temos aqui a família, né, do Caterpie. Pidgey, infelizmente, nunca encontrei. Ratatá, nunca nem vi. Ratatá, nunca nem vi. Ipichu, não tenho, mas eu tenho Pikachu e Raichu, que também foi o dia da comunidade. Raichu da Lodói também, esquece. Sentiru é um Pokémon que queria muito Shiny, porém não vai rolar. Não tenho também, assim como Nidoran, fêmea, né? É um Pokémon muito bacana que rolou um dia da mulher, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Mas foi um evento bem rápido que a gente não conseguiu pegar. Cleff, eu choquei uma, mas não tenho as outras duas formas. Iggly Buff também nada, Psyduck e Adrame deu um, então eu tenho um. Preciso de um Golduck. Vou ver se eu corro aí pra pegar mais um Psyduck pra evoluir pra Golduck Shiny. Num ninho que tem aqui próximo de casa. Manca, eu peguei um, que infelizmente não deu pra pegar Primeape. Mesma coisa com o Growlite, Machope. E aqui também no Geodude eu peguei um lá no Canadá. Mas infelizmente eu evolui pra Golem. Eu digo infelizmente porque eu me arrependi, eu queria ter deixado no Geodude, mas tudo bem. A gente tem o Golem, Shiny aqui, faltou o Geodude e o Graveler. Pony que eu nunca nem vi. Magna mais, eu já tenho dois. Na verdade eu tenho três, já tenho um pra Magnezone, que é muito legal. Grimer, também não tenho. Sheldr, tenho um de troca. Também que Adrame deu. Ghastly, Hunter e Gengar. Infelizmente não, assim como o Drowze. E agora temos o Krab, que foi um evento que teve... Se não me engano foi um evento do Clamper, né? Não tenho certeza, mas acho que foi sim que a gente conseguiu pegar ele. Shiny, o que foi bem interessante. Cubone, eu tenho um também. Esses infelizmente eu não tenho. Scyther, tentei bastante, mas não rolou. Smushon também, infelizmente não tenho. Elekid não, mas eu tenho o Magby. Vamos lá, temos o Magby. Temos o Pinsir. Temos aqui o Magikarp e Guiarados. Lá, impossível no momento, mas tudo bem. Yves, consegui todos no momento liberados. Então maravilhoso, tudo certinho. Omanite também peguei a família. Maravilhoso. Cabutão, só tenho um. Cabotops é bem legal. Seria bem interessante encontrar mais um. Aerodaption, nunca nem vi. Os três lendários eu peguei nas raids de três horas. E Dratine também foi dia da comunidade. Então fechou. Então aqui por enquanto, vamos riscando tudo, porque os iniciais a gente conseguiu aí todos, né? Por causa do dia da comunidade. Plogepi, eu tenho. Natu, temos aqui também a nossa querida família. Maripinha também, maravilhoso. Azuril, infelizmente não. O Azumaril também é bem legal. Surnking, também não. Murkrow, eu tenho um. Misdravos, esquece. Winault, deixa eu ver se eu tenho. Tenho Winault. Eu até estou esquecendo. Tenho Winault sim, Pneco não. Snubbull, tenho. Não tenho evolução. Shuckle, pegamos. Sainab, pegamos também. Nós temos os três. Delibird, não, galera. Delibird eu queria muito, viu? Esse também, o Haldon também queria. Infelizmente eu não encontrei. Larvitar, rola. Lugia, tenho. Ho-Oh, tenho. Iniciais, também de boa. Putiena, também tenho. Zigzagoon, também tem a família. Lo-Ted, tenho a família também. Teilo, Teilo tem um só. Fica interessante a gente ter também um segundo, né? Wingo, não. Tenho, tenho sim. Tenho, tenho a família dele também. Makuhita, tenho um. Se não me engano, acho que também tenho a família. Deixa eu ver só, dou uma olhada aqui. Em uma questão de Makuhita. Mas a gente deve ter a família também. Temos a família também, beleza. Seblay, eu nunca nem vi. O Mawairo também, não. Aron, só tenho um. Meditide, falta fechar a família. Lança e Minion, pegamos. Temos aqui o Baby da Rossella, Shine, que maravilhoso. Wymer, nunca nem vi. Spoink, Suave e Altoira, temos. Solrock. Fibas, não. Temos já um Fibas para evoluir, mas ainda não evolui. Mas dá para marcar aqui sim, né? Só falta evoluir. Castform, Shuppet também tenho. Dusk, eu tenho só aqui. Snowrunge, tenho esses dois. Falta sim a evolução macho, né? Do Snowrunge. Vou pegar a Shine. Clamper, eu tenho os três. Love, disse que não, infelizmente. E estamos aqui praticamente aí. Temos até que bastante, né, galera? Se formos pensar aqui. Latte, você late assim. Kyogre, os lendários todos eu consegui. Graças a Deus. Shinx, não tenho. Queria ter muito. Drifulon, tenho um. Banary, tenho um. E Melmetal e Meltan eu tenho. Então, se vocês forem ver, galera, ó. Tem... Esses são aí praticamente a lista aí dos Pokémon que eu tenho Shiny, né? Então, assim, tá bacana. Tem bastante Shiny, mas eu vou contar o quantos eu tenho pra gente falar o quanto falta pra 209. Galera, uma errata, tá? Eu coloquei aqui Rosélia e Roserade a mais que eu também tenho Shiny. Pirei, pirei aqui. Esqueci de colocar eles. Então, são 120 em um Pokémon Shiny que eu tenho na minha Pokédex de 209, tá? Então, tá bacana. Tem muita coisa pra pegar. Lógico, é... Metade, né? Mas é Pokémon Shiny pra caramba. Quer saber de você o quanto você já conseguiu. Vou deixar aqui a listinha pra você poder baixar lá no nosso Facebook. Então, curte a página, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um gostei, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!